Música Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. No vídeo de hoje explicarei em detalhes quais são os diversos tipos de embarcações das marinhas de guerra de superfície, e o papel que desempenham nas frotas navais modernas. Todos já ouvimos falar de fragatas, corvetas e contra-torpedeiros, mas quais são as características desses navios e que tarefas executam? Os tipos de embarcações serão apresentados a seguir em ordem decrescente de tamanho e poder de fogo. Música Os porta-aviões representam a ponta da lança de uma marinha de guerra ofensiva, e apesar de não terem grande capacidade defensiva, com essa função, normalmente entregue a sua força de escolta, possuem um poder de ataque avassalador, capazes de projetar um amplo poder aeronaval, mesmo nas mais inóspitas e remotas regiões do mundo. Música Neste momento, os porta-aviões são utilizados por nove marinhas ao redor do mundo, mas o destaque vai para a marinha dos Estados Unidos, que opera o impressionante número de dez grandes porta-aviões, todos da classe Limits, um número que em breve aumentará para onze, com o comissionamento em 2017, do super avançado USS Gerald Ford, que irá inaugurar toda uma nova classe de porta-aviões. Música Os cruzadores são grandes e poderosos navios de guerra, destinados principalmente à defesa aérea e ao bombardeio costeiro. Música Para executarem bem as funções de proteção aérea, os cruzadores vêm equipados com avançados sistemas de mísseis antiaéreos, tanto para o ataque contra aviões inimigos, como para a defesa na destruição dos temíveis mísseis de cruzeiro e antinavio. Neste momento, apenas três marinhas ainda utilizam cruzadores, a dos Estados Unidos, da Rússia e do Peru. Os contra-torpedeiros, também conhecidos como destroyers, seguem logo atrás dos cruzadores no quesito poder de fogo. São navios multifunção de médio porte, projetados para desempenhar em bem todas as funções de ataque e defesa numa frota naval. São capazes de executar de forma igualmente satisfatória missões antiaéreas, anti-submarinas e antinavios, graças a avançados sistemas de armas, na sua maioria, mísseis. Nas marinhas mais modernas, servem de plataforma para o lançamento de mísseis de cruzeiro, fazendo par com os cruzadores. O último contra-torpedeiro da marinha brasileira, o Pará, foi descomissionado em 2008 e neste momento encontra-se na reserva. Recentemente, a marinha dos Estados Unidos lançou uma nova classe de contra-torpedeiros, chamada de ZANWALT, destinada a servir de plataforma para mísseis guiados para ataques contra alvos em terra. Possui tecnologia stealth e é altamente automatizada, exigindo uma tripulação muito menor do que outros navios com um poder de fogo equivalente. Apenas o trabalho de pesquisa e desenvolvimento dessa nova classe custou a exorbitante soma de 9,6 bilhões de dólares. As fragatas são navios de médio e pequeno porte, utilizadas em várias tarefas, desde escolta, tanto de outros navios militares como de comboios de suprimentos, até proteção e guerra anti-submarina. São embarcações que equilibram muito bem o poder de fogo e a agilidade, sendo, por isso, também ideais para tarefas de interceptação. Praticamente todas as fragatas modernas possuem sistemas avançados para o lançamento de mísseis antinavio e antiaéreos, para além dos habituais torpedos. Normalmente são embarcações equipadas com sistemas avançados de radar e sonar. As corvetas são embarcações de pequeno porte, reconhecidas normalmente como os menores navios de guerra de uma frota naval moderna. Deslocam tipicamente entre 500 a 3 mil toneladas, são rápidas e muito manobráveis, equipadas com armas de curto e médio alcance. As mais modernas, como a classe norueguesa Visby, chegam mesmo a empregar tecnologia stealth. Há também toda uma classe de navios dedicados exclusivamente às minas, cujo objetivo é caçar e destruir as temíveis minas submarinas, que se não forem convenientemente destruídas, podem causar graves e pesadas baixas. Abaixo desses tipos de embarcações, temos os navios de patrulha, que podem ser fluviais ou oceânicos, geralmente de pequeno porte e altamente manobráveis. Normalmente equipados com armas de pequeno calibre. Depois há os navios de transporte de tropas e os navios de desembarque anfíbio. E por fim, mas não menos importante, os navios cargueiros e navios tanque, essenciais para a manutenção de uma grande frota naval de superfície. Apesar dessas distinções, às vezes pode ser difícil distinguir claramente um tipo de outro, já que muitos navios de um determinado tipo, costumam apresentar características de outros tipos. Por exemplo, há alguns anos, a marinha dos Estados Unidos, lançou um tipo novo de navio chamado de navio de combate costeiro, que é uma espécie de corveta com algumas características de fragata. Muitas das embarcações que foram citadas neste vídeo, serão apresentadas em detalhe em vídeos futuros aqui no canal. Por isso, estejam atentos. Espero que o vídeo tenha sido útil para esclarecer alguns pontos sobre esse tema. E já sabem, se gostaram do vídeo, deixem aqui o seu like e partilhem com seus amigos. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho